o pai o carnet ceux a esse cara que eu vou lá é e aí vozinho muito bem vai Devagar, hein? Devagar. É, gente. Eu vou filmar. Filma aí. Estão filmando. É que eu não canto. Que louco. Que loucura. Quer trabalhar com a gente? Vou até correndo com o doco. Aêêê, é do Brasil. Olha a reporte. Olha a Kelly Águila. A reporte. Vamos ver. Ah, vê cada coisa que passa por aqui. Sem inscrição. Ah, marcou, hein? Ô, Reizinho! Filma ele lá. Ô, Reizinho! É! É, Reizinho! Olha lá, bem-vindo aquele Bob Esponja. Aí, o Bob Esponja, hein, Ingrid? Ô, Bob Esponja! Tá quente aí, hein? Putz, é Bob Esponja. Olha lá, homem. Bem-vindo, homem. Bem-vindo, bem-vindo. Ó, o tia é tigre, né? É tigre, velho? Vai ver aqui. É tigre, né? A Torcida do Misty. Torcida do Misty. Só que isso aqui é pra corrida de réis. Eu vi o Ando, eu vi o Ando. Olha o bom! Olha o bom, Ellen, boa. Cadê? Ai, cada figura que aparece. Filma eles aí, ó. Muito massa esse óculos. Olha lá, Mário Bróis. Ô, Mário! Ô, Mário! Mário! Aê! Aê! O bonequinho. Olha aqui, bonequinho! Ô, bonequinho! Ah! Vi pirata. Cagatia da... Cagatia da... É pirata, pô! É? Estou fazendo para falar. Ah, vi esse aí? Não, tá. Estou na frente. É pirata. É bem. É esse aí, Valentiano. Não é esse. É, sim? Não! Não, não sou o Cotiano, o campeão da América. Com certeza! Tem que filmar esse campeão. É, Cotiano! Não, não, não! Não, não!